O que eu estou dizendo é que, se eu não voltar... Ah, Flynn, eu vou segui-lo no navio, lembra? Atenção, servos robôs Arceans! Sou eu, seu novo líder, o Imperador Krauss! Levantem-se, sim, levantem-se e venham testemunhar o nascimento do meu glorioso reinado! Tá bom, isso não é nada bom. É melhor correr. É só uma questão de tempo antes que os Arceans percebam que você não é um deles e acionem suas defesas. Avante! Bem, isso não será um problema para o maior piloto de todas as Skylands. Não diga isso! Apenas corra! Encontro com você do outro lado! Fala aí, galera! Beleza? Cooper, agradeço a vocês em mais um vídeo e dessa vez, estou trazendo aqui o episódio de número 14 da nossa série do Deturado Skylanders. E estou com um pedido de muitos inscritos, uns 10, mais ou menos? Um pouquinho menos, talvez. T-Rex! So yeah! E tá! Nós passamos pelo oráculo, a gente chegou aqui para entrar na cidade perdida de Arcos, a gente já está, né? E o oráculo deu esse helicóptero para a gente, para a gente entrar disfarçado, eles não perceberem a gente. Então, basicamente, o nível todo a gente vai ficar nesse helicóptero aí, voando assim, tipo... Controlios invertidos? Ai! Não, volto para o controle padrão. Tá. Então a gente vai voando aqui, e por isso vai ser meio difícil, eu vou ter que ficar bem atento, porque nessa parte a gente vai estar voando e do nada vai aparecer uma portinha para a gente entrar com o nosso avião. E vai ficar bem escondido, então a gente vai ter que prestar bastante atenção. Ô! 2% de núcleo... 2% não, duas vezes, beleza. Vamos explodir aqui. Beleza? Caraca, galera, a série está quase acabando. Adoro quando está acabando a série. É mal emocionante. Beleza. Ah, mas eu vou fazer uns poucos adicionais também. Vamos ver, né? Pegamos os potencializadores. Beleza, beleza, beleza. Ai! Ai, droga! Depois barrei ali. Tudo bem. Modo planador. Ô, ô, ô! Olha quanto ponto! Vem, 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 Celichão! Vem, vai ficar atrás desse escudo mesmo? Tá maluco? Tá pensando o quê? Aê, galera! Uh! Yeah! Vamos pegar aqui essa peça loucona. Oi! Ih, botar ela aqui. Botei. Aê. Aê, abriu aqui. Beleza. Oh, yeah! Beleza, vamos aqui. Será que dá pra pousar aqui? Ah, dá pra pousar aqui. Tem que... Pousando. Tchum! Tchurrex. Vamos entrar aqui e... Não! Fuck you! Ai, cadê? Vamos achar... E pra achar um elemento morto-vivo? Ai, eu não tenho nenhum fácil aqui. Ai, tá aqui atrás. Peraí. Ai. Consegui. Eu estou de olho em você. Aham, aham. É, vai se ferrar aí, seu lixinho. Peraí, vamos lá aí, bro. Ai, não. Vamos aí, bro. Saudações, convidados de armas. Devo alertá-los que os que entraram na área dos mortos-vivos nunca saíram. Todos, exceto o lendário explorador. Ele perdeu seu famoso chapéu lá dentro, mas não voltou para pegar. Tudo bem, né? O cara chegou chegando, assim, falando comigo. Tudo bem, né? Vou escutar. Vem seus lixinhos. Eu piso em vocês. Aqui, ó. Eu piso em vocês. Eu piso, piso. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Beleza, empurra aqui, empurra aqui, empurra aqui, empurra aqui, empurra aqui. Empurra aqui, não. Oh, oh. Passa aqui. Que cripta oculta. Galera, quer saber de uma coisa? Tchau aí, bro. Eu achei aqui o que eu estava procurando. Era o Fright Rider. Tem uma lança. Acho que eu vou usar ele no próximo episódio, Fright Rider. Eu acho. Vamos abrir aqui nesse baúzinho bonito. Eu preciso de dinheiro com ele, galera. Ele está pobre. Pobre é tão. Cara, não tienes dinheiro. Então vamos usar ele aqui, né? O Hebron já é ricão. Vamos usar o Fright Rider. E aqui também ele vai ter que lutar. Então o Fright Rider é bom ser usado. Vamos aqui. O Fright Rider precisa de dinheiro para comprar as habilidades deles aqui. Embuscada. Corte e fati. Então temos chop-chops aqui. Os chop-chops malditos. Ah, esses peixinhos. Raiar, 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 aê. Aê, conseguiu o troféu. Boa, galera. Uh. Aê. Aê, nova classificação de bronze, mano. O negócio aqui é louco. Tá maluco? Agora eu vou precisar morrer. Vai, me mata. Ah, não deixa. Depois eu mato o cara. Beleza. Matei aqui. Fright Rider é o melhor do mundo. Fright Rider. Ah, eu não mostrei as estatísticas do T-Rex. Ah, eu vou mostrar no meio. Esquecido. Quase, galera. Quase que eu esqueci. É sábado aqui. Tô tentando ser o mais sábado possível nesse nível que ele é demorado. Eu não queria que passasse de meia hora o vídeo. Vai, tum, 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 tum. Oh, olha esse chapéu. Ah, que explorador, né? O cara é o explorador do futuro. Olha o chapéu do cara. Ah, é chapéu do futuro. Sim, quero usar. Oh, yeah. Boa, Fright Rider. Agora você está mais rápido. Esse é meu menino. Vamos usar aqui o T-Rex. Derruba o Maldito. Vamos aqui ver as estatísticas dele, desse menino lixo. É, estatísticas. 3 horas e 44 minutos aqui. Blá, blá, blá. Melhorias. Bater com o X. Correr com o quadrado. Bola pra atirar. Tchul, tchul, tchul. Eu escolhi o de cima, que é melhor nos ataques de empurrar do que nos de atirar. De atirar é ruim. E aqui o soldinho que tem um pica-pau nas nossas costas. Dá pra ver ele ali, que ele ajuda a gente. O troféu está na classificação máxima. Suave na nave. Vamos aqui. Fling. Decolagem. Modo jato. Dá pra subir aqui? Não, não dá pra subir aqui, não. Tchul. Tchul, 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 tchul. Ai, aqui dá pra subir. Droga. Consegui. Nossa, galera. Consegui. Uou. Por pouco que eu perdi esse lugar, galera. Nossa. Vocês têm que dar um like nesse vídeo só por causa dessa aterrissagem, mano. Meu Deus. O negócio foi louco. Foi loucão, mano. Aê. Você quer morrer? Aê, seus de chão. Tá maluco? Eu quero te rap. Ei, o cara pulou no nada. Aí, burrão. Olha o pica-pau matando todo mundo. A galera bugou, velho. Tem um cara que pulou lá embaixo. E aí, ferrou. Vou sair daqui. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Espero que o jogo não tenha bugado. Aê, desbugou. Ainda bem, né? Ainda bem que se não... Olha ali, o mesmo negócio do meu chapéu. É, morre. Olha lá. Oh, tesouro lendário. Tesouro lendário do T-Rex. Oh, yeah. Beleza. Ganhei um novo prêmio. Adepto caçador. Aham. Pegar essa comida aqui. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Falou, falou. Isso aqui tem coisa ou não? Não, não. Nothing, nothing better. Beleza, passa aqui. Nós pegaram novamente o nosso avião, o helicópterozinho. E já tem lugar pra pousar ali, ó. Pouse, pouse, pouse. Beleza. Vamos seguir. Vai se ferrar. Quem que eu tenho da água aqui? Cheio. Oh, yeah. Esse que é o lendário da água. Do Grunge. Tema, o peixe. Ah, eu tenho que começar a upar meus calendários. Eu tenho um monte deles parados. Eu vou upar. Beleza, vamos seguir aqui. Hiya. Cataratas infinitas. Entramos aqui. Ah, apenas um chapéu. Lugar simples, ainda bem, né? Porque se não, seria chatinho ficar tudo assim. E olha, que chapéu da hora. Ah, era aqui que a gente ganhava esse chapéu. Eu tava procurando. Chapéu de garrafa. Quero usar esse chapéu. Sim, eu quero. Oh, mamãe. Olha aqui esse chapéu, que bonito. Tampinha d'água aqui. Ele ainda não vou. Ele não tem nenhum poder aqui, o Grunge. Que lixo. Ah, eu não pego os meus... Eu já ia falar Pokémon de novo. Ah. Tá, os Pokémons, é. Skylanders, vai. T-rex. Beleza. Agora a gente entrou na área elemental de água lá. Teve o sorteio, né? Eu lembrei. Verdade. Vamos lá. Eu queria fazer mais sorteio pra vocês, galera. Eu tenho que achar Skylanders legais. Eu teria que comprar por um preço bom, né? Eu não posso comprar Skylanders 100 reais e se chegar e sortear. Porque eu perco o dinheiro. Entendem, entendem, né? Entendem que eu perco o dinheiro. Aterrissagem. Ai, ai, ai. Mamãe. Ai, tem dinheiro aqui. Peguei o dinheiro, vamos continuar. Opa. Labirinto mitológico. Vai se ferra. Troll beliscador. Duelista Archeon. Duelista Archeon. É, eu já tinha matado eles antes. Não apareceu essa entradinha louca aqui. Eita, pega. Olha o tamanho da espada. Valeu, lembra aquele cara do Naruto? Quem assistiu Naruto aí, galera? É um... É... Esqueci o nome dele. É um cara que tinha... Zabuza, acho que era aí. Zabuza. Era um cara que tinha umas espadonas lá, gigante. O cara era loucão, mano. Era de gelo, água. O negócio do morto-vivo do capiroto lá. O cara era do mal. Vamos aqui. Oh, yeah. Morra com meus feixes de luzes. Sua, haha. Vai, vai. Ativa. Eu tô na frente do laser, é isso? Como é que é? É, bugou? Ah, o que que aconteceu que bugou de novo esse jogo, galera? Tá tudo bugado, mano. Como é que é? Não tem nem nada desse jogo aqui. Olha lá! É, tô falando que tá bugado? O laser não tá indo. Vai se ferrar. Olha só, puta. Ai, galera. Tá me tirando. Ó, esse jogo bugou de novo. Eu tenho que sair e entrar. Ah. E aí, galera? O jogo bugou. Meu Deus do céu. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor. Vai se fuder. Eu vou chorar. O jogo bugou! Bugou! Mano, vai se ferrar, na moral. Se eu botar esse caderninho pequenininho, será que funciona? Ah, galera. Eu não acredito que bugou o jogo, meu. Ah, tô perdendo mó tempo aqui. Já deu quanto? Deu 14 minutos já de vídeo. Ai, meu Deus. 14, não. Não sei. Deve ter sido isso. Vai. Meu Deus. Vamos lá, que dá. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá. Vai que dá. Vai se ferrar! Vou conjogar! O que eu faço, nossa vagabunda? Vai se ferrar, eu sou a puta. Ah, mano. Vai, galera! Bugou tudo! Ai, meu Deus, galera. Galera, vou ter que cortar e iniciar o vídeo de novo, mano. Quando chegar nessa parte, eu volto. Tá, galera. Voltei aqui. Desbugou tudo. Já peguei as peças que estavam ali. O raio deu certo. E agora a gente pode sair desse lugar do capiroto que travou. Vou começar o nível tudo de novo. Vamos embora aqui. Vamos embora. Vamos aqui. Pegar o nosso helicóptero. Vamos lá. Vamos lá. Oh, yeah. Modo jato. Vamos lá. Vamos ficar atentos pra ver se não tem nenhuma plataforma pra gente ir. Oh, pegando dinheiro, pegando dinheiro, pegando dinheiro, pegando dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Potencializador. Pega mais vida aí, potencializador. Pega mais vida aí, potencializador. Perdi o dinheiro. Não! Raiozinho. Ó, muito dinheiro, muito dinheiro. Beleza, beleza. Planador. Modo planador. Eu tinha esperança que iremos encontrar uma dessas. Ai, caramba. Tem que matar esses viadinhos aqui. Esses viadinhos loucos. Opa. Oh, yeah. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Yeah. Beleza, beleza. Vai, vai. Acerta. Tá bugando demais esse jogo aqui, mano. Tá tudo maluco. Vai, é jato. Vai, pega essa boadinha. Ai, batido. Ah, batido, batido. Ah, aqui não é de pousar. Aqui é, aqui é, aqui é. Pouse, pouse. Caraca, galera. Momentos de tensão aqui. Tensão total. O que temos aqui? Ó, temos um treasure sheet. Beleza. Treasure sheet aqui. Treasure sheet. É meu pai. Oita, quebrou tudo aqui. E aqui em cima temos... A lojinha do Auric. Vai se ferrar. Tchau. Oh, yeah. Beleza. Vamos o quê? Vamos voltar aqui pro nosso avião. A pergunta é como T-Rex cabe nisso, né? Mas tudo bem. Aqui dá pra pousar? Não. Não dá pra pousar ali. Pegando dinheiro, dinheiro de um lado. Dinheiro, dinheiro, dinheiro de outro. Tem que pegar muito dinheiro. Aí pegando dinheiro, pegando dinheiro, pegando dinheiro, pegando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Muito dinheiro. Aqui dá pra pousar? Dá pra pousar? Aí não dá, não. Ai, caraca. Tô com medo aqui, mano. Tô com medo de perder alguma coisa. Não quero perder. Aquela outra vez foi a maior sorte, mano. O negócio foi louco. Vai, pega aqui. 380 de dinheiro. Suave na nave. Oh, yeah. Pô, ae, a gente tinha de reserva lá do outro negócio. Mas é bom demais. Pegando dinheiro, pegando... Mano, maior raiva disso, mano. Eu pego um monte de dinheiro nos vídeos com os escalentes que eu já tô no total. Ai, caraca, aqui tem laser. Ai, o que eu faço aqui? Tô com medo de bugar tudo. Ai. Não, não vai bugar. Se Deus quiser, não vai bugar. Porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu faço tudo de bom. Faço caridade. Faço caridade. Não, eu não faço caridade. Não tenho tempo. Mas... Mas eu sou uma pessoa boa de Deus, sabe? É, morre, licinha. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que, vamos que, vamos que dá. Tem que porra isso pra cá. Ai. Vamos que dá, vamos que dá. Oh, vamos lá. Já posicionei. Vamos lá, raiozinho fica bonitinho. Uou. O que fazer agora? Ai, tem esses viados aqui, mano. Tá maluco. Tá maluco. Beleza. Continua, continua, continua. Vai, vai girando aqui. Vai girando o raiozinho. Deixa eu pegar esse pretzel. Peguei. Vamos que dá, vamos que dá. Deu, deu. Boa, 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 boa. Eita, já apareceu outro aqui. Isso tá maluco? Caraca. Opa, já vencemos. O T-Rex é poderoso, galera. O cara é muito forte, mano. Vamos lá. Eu queria ter aquele Garnley. 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 É, Garnley. T-Rex. Mó da hora aquele T-Rex lá. Mano, o cara é louco. Mas só vem junto com... Você tem que comprar um Nintendo Wii. É, é mó chato. Vamos aqui. Oh, yeah. Tchau. Tchau. É claro que eu posso conseguir, mano. Que eu vou ganhar a Cooper HD. Maior youtuber de escalenda do Brasil, mano. Você tá maluco? Você tá pensando que você tá falando com quem? Com qualquer youtuberzinho aí, mano? Você não tá falando com o cara da Machinima? Não. Aqui é Cooper, mano. Autoridade total. Eu quero ver alguém da Machinima que tem mais vídeos de escalenda lá. Ninguém tem, mano. O negócio é louco. Que autoridade máxima. Aí é que dá pra pousar. Pousa, pousa, pousa. Pousa. Consegui, bom. Consegui, bom. Vamos lá. O que que temos aqui? Vamos fazer aquele super bagulho pra quebrar tudo? Pou. Quebramos tudo. E... Pou. Quebramos tudo. Haha. Somos muito quebradores. Aqui tem... Pergaminho da história! Oh, 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 oh. Achamos. Ganhamos um novo prêmio. Prêmio estudioso. Vizinho dos Willikins. Vamos ler. Pause o vídeo se você quiser ler, tá? Porque eu não vou ler tudo. Beleza. Vamos pegar aqui dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. É... Pega o T-Rex mesmo? É, eu vou pegar o T-Rex mesmo. T-Rex. Opa, arrotei. Que se ferrem os outros caras. Vamos lá. Oh, yeah. Beleza. Vamos, T-Rex. Vamos, T-Rex. T-Rex, tirando, tirando, tirando pro lado. T-Rex, T-Rex, T-Rex. T-Rex. Beleza. Oh, yeah. Opa, tem mais pra pousar aqui. Pousa, 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 meu fio. Caraca, galera. É muito lugar de pouso, mano. O negócio aqui é louco. Ai, ai, ai. Depósito frio da área B. Souljain! Souljain! Nossa, Souljain do Jet Vec. Olha que bonito que fica. Juro que eu não lembrava que tinha esse Souljain aqui, mano. Nossa, é do Jet Vec, mano. Tinha esquecido que ele existia. Oh, o novo poder desbloqueado. Equipamento de batalha da águia para Jet Vec. Quero ter uma prévia. Não, vai se ferrar. Oh, yeah. Beleza, vai se ferrar aqui. As cavernas. É, e vamos pegar aqui. Oh, beleza. Beleza, beleza. Ah, vamos lá. Mais nada, nenhum lugar de pouso. Deve ter, deve ter. Não tem, não. Ah, olha a manobra radical do menino. Modo planador. Tá. Ah, vem esse robôzinho aqui louco, né? Você tá maluco? Tá maluco? Esse robôzinho é lixinho. Oh, yeah. 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 Aham, aham. Oh, yeah. Motherfucker, go. Yo, yo. Jo, jo, jo. Vai, mamão. Aê. Consegui vencer os caras aqui. Beleza. Vamos lá. Eita. Caixa de equipamento. Eita. Tem uns negócios loucos aqui, meu. É, eu vou pisar em vocês. Vou pisar. Primeiro, o que fazer aqui? Gira. Vai. Vira. Ah, a roda não deixa virar. Pô. Mamãe. É, então, vamos lá. A gente tem que tirar da roda, é isso? Não vai tirar? É, tiramos. Não tem mais nada aqui? Pra fazer? É, acho que era isso. Não era? Ah, não. Não era. Ah, mamãe. Eu, matei todo mundo. Deixa eu passar os lixos. Tá, peguei aqui a peça. Mas tinha uma outra coisa, não tinha? Era aqui? Era assim? Ou não? Eu não lembro. Eu era aqui, assim. É, porque tem que pegar aquela roda melhora tron ali. Acho que era assim. É, assim. Assim mesmo. Roda melhora tron. Vem, mamãe. Aê, roda melhora tron. Do poder. Beleza. Do poder. Aumenta o poder. Beleza, beleza. E agora vamos ali ativar o bagulho. Loco do bagulho. Loco, loco, loco. For loco por ti, amore. For loco por ti, américa. Acho que minha esperteza deve ter contagiado você. Porque você conseguiu de novo. Claro, mano. Sou um menino prodígio. Consegui de novo. De novo. Ai, caraca. Foge desse cara. Foge desse cara. Falou-se. Falou-se. Tchau. Fica pra lá, lixão. Decolagem. Pendo ao contrário, é isso, velho? Não tem que entender mais nada. Juro que eu não tenho entendido nada, galera. Não, velho. Tá tudo bugado. Olha isso, mano. O negócio tá louco aqui, meu. Tá tudo louco. Não tô entendendo nada. Nada, nada, nada. Vai. Foge disso, mano. Foge disso. Acho que eu tô voltando. Eu acho que eu tô voltando. É isso, meu. Porque eu sei que o negócio tá louco. Tá loucão. Olha essas... Ah, não. Tô certo, eu acho. Tô certo. Ainda bem. Eu não entendi essa do portão, não. Acho que é se a gente tivesse perdido aquela parte lá. Sei lá, mano. Porque o negócio continua meio louco. Então eu continuo não entendendo muita coisa, não. Raiar, raiar, raiar. Pegando dinheiro. Pai, pegando muito dinheiro. Muito dinheiro. Pai, mano. Muito dinheiro mesmo, mano. Aê, boa. Caraca, galera. Tô com medo desse jogo aqui, meu. Olha a quantidade de bichito que tem nesse negócio, meu. Quantidade de meia. Ah, eu perdi aquele... Isso, vai se ferrar. Vai, 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 vai. Mamãe, mamãe. É 800 kills, isso. 800 kills. Boa. Vai, não vem mais coisa aqui? Não, galera. Isso, miss, isso. Isso que eu quero. Isso que eu quero. Isso que eu quero. Isso aí. Isso, isso. Vai, destroy, destroy. Descora aqui. Isso, 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 isso. Ai, tá tudo maluco. Eu quero sair desse negócio logo, mano. Vai, 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 vai. Nossa, tem nível pra caramba ainda, galera. Eita, tá tudo bugado. Nossa senhora, velho. Nossa, esse negócio tá louco, mano. Meu Deus, velho. Eu não sei o que fazer, mano. O nível vai ficar gigante. Ai, velho, que droga. Meu Deus, o que eu faço aqui, mano? Não sei o que eu faço aqui, eu não sei o que eu faço aqui, eu sei que... Vai, 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 mate, viado! Ai, velho, é aterrissagem isso. Nossa senhora, tá tudo louco, mano, tá tudo louco. O negócio tá frenético aqui. Mano, o negócio tá muito loucão. O que eu faço aqui, meu? Aqui dá pra descer? Não dá pra descer, mano? Como assim não dá pra descer? Sou maluco, ai, tá... Vai se ferrar! Tem coisa aqui? Não tinha uma área elemental da água aqui, velho. Vai se ferrar, mano. Eu não sei, galera, eu tô perdidão, velho. Tô perdidão, o bagulho tá louco. Ai, 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 beleza. Vamos aqui, morra, 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 morra. Morra, maldito, morra, maldito, morra, maldito, morra, maldito, morra, maldito, morra, maldito. Beleza. Morreu. E agora? Tem que ativar esse botão aqui? Tem que ativar o botão. Oita, pega Ai, meu Tinha um portal d'água ali ou não? Espero que não, acho que não Ai, velho Tá muito lucão esse negócio aqui, galera Esse nível é gigante, meu Vai se ferrar, não acaba esse level, velho Mano Tá tirando, tá tirando Esse rapaz tá tirando O que é isso, meu irmão? Meu irmão, tô entendendo Isso aqui não, meu irmão Tudo bugado aqui, meu irmão Porra Ai, galera, consegui pegar Essa firalada do demônio, mano Negócio do capiroto Eu tô falando Mano, tá muito difícil Passar esse nível aqui Tá muito difícil Tá difícil Difícil pra cá Você tá atirando, né? Você tá atirando Nossa, você tá atirando Essa parte tá atirando Vamos no diagonal assim Bonitinho Caraca, galera Continuo com o Freight Rider, mano Vou ficar com esse Freight Rider Loucão aqui Golem Prisma e Golem, mano O bagulho é louco, mano O bagulho é louco O que eu faço aqui, meu? Não faço a mínima ideia O que eu faço aqui, não Ai, caraca Vai, morre aí Seus viados Morre aqui Beleza Aê Vai, velho Tô com medo desse nível aqui, mano O negócio tá muito louco Ai, velho Vai se ferrar 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 Vai 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 Boa Vai se ferrar Vai se ferrar Caraca, galera Mano, tá muito louco esse negócio aqui Meu Deus, galera Vai, morre, morre, morre Seu viado Morre, seu viado Morre, seu viado Aí, tem umas partes elementais ali, mano Acho que eu deixei de ir num buraco Mas Eu vou chorar Galera, tá tudo bugado Tá tudo bugado Eu não sei como tá bugado Ei, é isso aí Essa é a porta para Arthos Vamos Com certeza esses Arqueans não gostam de vizidas Vamos nessa Esse lugar está desmoronando Ai, velho Periferno, mano Não sei o que eu faço, mano Dá pra eu sair daqui? Vamos sair daqui, galera Peraí, tem que ter algum jeito de sair daqui aqui antes, velho Tem que vir pra cá, mano Tem um tesouro aqui Como que eu vou nessa droga de tesouro, mano Eu não sei Como que eu vou nessa tesouro, velho Eu vou chorar Eu não sei fazer isso, mano Vai se ferrar, mano Vai se ferrar Vai se ferrar esse jogo, mano Vai se ferrar esse jogo, mano Vai se ferrar Esse nível é uma droga, mano Pro inferno Todo esse jogo Pro inferno Pro inferno, galera Pro inferno, galera Olha, eu vou fugir desse Desse lugarzão aqui Enquanto eu chego no final Eu vou cortar Porque tá gigante, velho Já deu uma hora, velho Tanto que eu E não é pouca coisa Agora acabamos de encontrar Kali E planejar o nosso próximo passo Mas antes vou dizer a ela Como eu arrasei lá nos túneis, certo? Nossa, galera Nível chato pra caramba Nossa, eu nunca me enchi tanto Em gravar um vídeo, velho Não, deu umas 40 minutos Esse vídeo Na moral Ó, faltou um baú do tesouro Que eu não sei como pega Vai acabar o vídeo Eu vou deixar em seguida aí Como que pega o baú Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Nossa, foi um sofrimento Esse negócio aqui Eu não tô aguentando mais jogar Acho que eu vou dormir agora São 6 da tarde Mas eu vou dormir, velho Na moral, na moral Deixa seu like Pelo meu sofrimento aí Que tá difícil Tá, foi difícil Valeu Comenta, like, beleza? Se você não é novo no canal Se inscreva, tá? E... Galera, no fim o vídeo Ficou sendo só de T-Rex E Fright Rider, tá? Não mostrei as estatísticas Do Fright Rider, tá? Mas ficou desses dois, beleza? Tavam pedindo bastante os dois E é isso Valeu, pessoal Falou E fui Isso vai ser útil